E eu vou fazer uma make, um tipo smoke eyes, só que em base marrom, ou a dica para você se apoiar sempre. O dedinho, ele que vai te dar firmeza. E esse truque do lápis cremoso vai ajudar bastante para a gente espalhar e usar como base. Seria um primer com cor, então ele já vai terminar dando um acabamento. E eu sei que no começo parece que não vai dar certo, né? Porque fica parecendo, você tem que ver quando eu faço com preto, fica parecendo o capitão Jack Sparrow. Mas aqui não. Você sabe se você quer espalhar ele para embaixo do olho. Como eu já fiz os riscos, aqui eu só quero espalhar. Já depositou, depositou, agora espalha, espalha. Eu quero que ele finalize em um. Tem diferentes tipos de você colocar a sombra. Hoje eu quero praticamente trabalhar só a própria móvel. Você pode terminar ele lá em um, aqui, ou fazendo um triângulo aqui, ou só dando uma levantada. Então tudo tem a ver com o que, qual o efeito você quer causar. Então, eu assumi hoje em um. E daqui a pouco já eu vou até aproveitar esse jeito que sobrou aqui e fazer aquele truque que eu te falo sempre, para você ficar com um olhar mais fechado, mais felino, mais sexy. E aí E aí E aí